Exatamente, a Capital Boa Vista vai sediar a terceira edição da Semana Gastronômica. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com Alda Amorim, ela que é presidente do Conselho Municipal de Turismo. A gastronomia é um potencial turístico em Roraima. Sim, em todos os destinos a gastronomia é realmente um produto turístico. E o Sebrae Roraima, promovendo o Festival Gastronômico, buscou parceria com a Prefeitura. E claro que a Prefeitura Municipal de Boa Vista não podia ficar de fora de um evento tão importante quanto este. Qual a expectativa para a realização dessa semana? Bom, nós estaremos lá com o stand, levando os produtos, os programas sociais, as atividades da Prefeitura. E claro, fortalecendo cada vez mais os produtos nossos gastronômicos da região. Uma vez que a gente já sabe através de pesquisa a nível nacional e até internacional, que é um dos segmentos turísticos onde mais se rende economicamente. Isso quer dizer, os turistas gastam muito em alimentação em suas viagens. Então a gente tem que fazer a nossa culinária ser conhecida, porque é um ramo que não é tão bem explorado. Então a gente vem fazer essa promoção também desse segmento turístico. O evento vai acontecer onde? Vai acontecer no Parque Anauá de 20 a 23 de novembro. Convite as pessoas interessadas em prestigiar a Semana Gastronômica. Eu convido toda a população de Boa Vista e também de outras localidades que venham. Os eventos do Sebrae sempre são de muito sucesso, super bem organizados. O Sebrae está trazendo também vários chefes de cozinha renomados. Então vamos prestigiar, porque vai ser um evento que realmente vai valer a pena comparecer. Muito obrigado pelas informações. De Boa Vista, Roraima, Erasmo Siqueira para o Amazon Sátio.